Eu estou com um problema que nenhum médico quer fazer o teste de provocação para saber se sou alérgico ou não a anestésicos. Eu tive uma reação forte na cadeira do dentista, onde desenvolvi desmaio. Comecei a suar frio, minha pressão aumentou e fiquei com o coração batendo fraco. Desde então, não consigo ser atendido por um dentista nenhum, enquanto não tiver um laudo de um alergista e nenhum alergista quer dar esse laudo, pois dizem que não tenho necessidade. Quais seriam os critérios para a realização do teste de provocação? Obrigado pela sua pergunta. Excelente a interação que você está tendo conosco, vai enriquecer bastante o conteúdo da internet. Mas o que acontece? É lógico que não entenda esse espaço como um lugar de consulta médica, que é um bate-papo para a gente poder melhorar nossos conhecimentos gerais. Qualquer tipo de procedimento, qualquer coisa que você venha fazer, você não deve fazer sozinho. Você precisa fazer sempre por orientação do seu médico. Mas, pelo seu relato, pelo seu pequeno relato, não específico a você, mas falando em termos gerais, muito importante não deixarmos claro. Você falou que a sua pressão aumentou, ficou com o coração batendo fraco e começou a suar frio. Assim, esse tipo de reação não costuma estar relacionado à reação alérgica. Porque quando o coração começa a bater fraco e aumenta a pressão arterial e a pessoa se sente nervosa, aumenta inclusive a frequência respiratória. No que aumenta a frequência respiratória, a pessoa acaba captando mais oxigênio, capta demais, mais do que necessário. Então, isso costuma ser nervoso, isso costuma ser a chamada síndrome vasovagal. Porque quando é uma reação alérgica, é o contrário que acontece. Ou seja, a pressão baixa, a frequência cardíaca aumenta, a pessoa começa a ter falta de ar, começa a ter, pode ter dor no peito, pode ter náusea, vômito, diarreia, pode aparecer também placas avermelhadas que se espalham pelo corpo. Ou seja, a reação alérgica, ela tem uma reação completamente diferente da reação vasovagal, que é o inverso da reação vasovagal. Tá bom? Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre os critérios para a realização do teste de provocação, até para melhorar os conhecimentos gerais das pessoas, para que elas possam entender quando nós fazemos, por que nós fazemos e qual o objetivo de se fazer, então, o teste de provocação. Então, o primeiro ponto, realmente, é aquilo que eu já comentei, né? A primeira coisa que a gente tem que avaliar é se existe história clínica para uma reação alérgica anterior a algum tipo de medicamento e fazer a exclusão do critério de reações vasovagais. Porque o que pode estar acontecendo com você é uma reação vasovagal e não necessariamente uma reação alérgica. A reação vasovagal, ela está relacionada com a ansiedade, com o nervoso, com o momento onde a pessoa é submetida à aquela situação e acaba desenvolvendo, então, um excesso na liberação de adrenalina e causa justamente essa situação, como o aumento da pressão arterial, diminuição da frequência cardíaca, desmaio muitas das vezes pelo excesso de respiração, o aumento da frequência respiratória. Você não pode captar muito oxigênio, né? Você tem que captar uma quantidade que seja adequada tanto de gás carbônico quanto de oxigênio. Se você captar muito oxigênio, seu cérebro lhe dá um sinal e acaba que o corpo desmaia na tentativa de captar menos oxigênio. Então, a pessoa quando fica nervosa, ela começa a respirar forte, ela começa realmente a ter essa sensação. Por quê? Porque acaba desmaiando devido à captação em excesso do oxigênio. O importante também, outro critério também, é você avaliar qual é a droga prévia que aquele paciente, muitas das vezes, ele desenvolveu a reação. Porque, às vezes, por exemplo, ele vai fazer o uso de um anti-inflamatório. Só que esse anti-inflamatório que ele está fazendo não tem nada a ver com, por exemplo, um antibiótico, onde o paciente desenvolveu a reação. No passado, ele tem uma reação à penicilina, mas agora ele está tendo uma reação à anti-inflamatório. Isso não faz um nexo causal quimicamente, entendeu? Então, é importante também nós colocarmos esse critério de exclusão. É importante também a gente excluir o critério de reatividade ou intolerância cruzada entre os remédios. Então, por exemplo, existem dois tipos de anti-inflamatórios principais. Os inibidores seletivos da COX-2 e aqueles que não são seletivos da COX-2. Esse segundo, ou seja, que não são seletivos a ciclooxigenase do tipo 2, eles acabam pegando, falando de uma forma mais fácil, eles acabam pegando boa parte do sistema inflamatório daquilo que causa inflamação no seu corpo. Então, como eles são menos específicos, e eles podem tanto agir com a desinflamação do corpo, mas também agir em outras partes que têm um envolvimento de substâncias que causam inflamação, mas que não levam à inflamação. Então, por exemplo, a gente sabe que a secreção de ácido clorílico, ela tem determinadas substâncias que são envolvidas também no processo inflamatório, mas que não causam inflamação. Então, quando você faz o anti-inflamatório, que não é seletivo, você acaba aumentando, por assim dizer, a produção do ácido clorílico e isso faz com que o paciente tenha úlcera gástrica ou gastritis com mais frequência. Então, é importante a gente ver se o paciente não poderia substituir por um anti-inflamatório que seria mais seletivo, porque boa parte das vezes, mesmo sendo anti-inflamatório não esteroidal, mesmo sendo da mesma classe de medicamentos, esse anti-inflamatório não seletivo, ele seria mais seguro para aquele paciente. Então, o que a gente chama anti-inflamatórios inibidores da COX-2, seletivos da COX-2, ciclooxigenase do tipo 2. Então, o teste de provocação em um paciente que tem alergia prévia a um anti-inflamatório não seletivo e precisa utilizar algum tipo de anti-inflamatório e existe a possibilidade dele utilizar esse seletivo, a gente sabe que mesmo esse seletivo pode causar reação cruzada ao não seletivo, mas a chance é pequena. Então, o teste de provocação para esse remédio, para poder ter uma alternativa terapêutica para aquele paciente se tratar de uma inflamação, também é possível. Então, você pode fazer, por assim dizer, o teste de provocação ao anti-inflamatório não seletivo, para ver se haveria algum tipo de reação cruzada, reatividade cruzada ou intolerância cruzada, aquele anti-inflamatório não seletivo que aquele paciente fez no passado. E outra situação também, por assim dizer, seria naqueles pacientes que tiveram uma reação grave no passado, por exemplo, tomei amoxicilina no passado, ou penicilina, ou benzetacil, ou qualquer outro tipo de substância, né? Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, tive uma reação gravíssima, foi na emergência, ou não tive uma reação gravíssima, tive uma reação que nos assustou, que eu precisei procurar um médico, e eu tenho certeza que foi uma alergia àquela substância, mas eu procuro, por assim dizer, o médico, faço todo aquele procedimento, o alergista faz o pric-teste, faz o teste intradérmico, e todos eles vêm negativos, e até a dosagem, por assim dizer, a IgE específica, porque apesar, por exemplo, da penicilina, ela não ser única e exclusivamente dependente de IgE, para causar reação, mas você pode pedir uma IgE específica para ver se faz um diagnóstico. Ou seja, você tentou de todas as maneiras, em vitro e em vivo, né, através de exames laboratoriais, através de testes diretamente ao paciente, que não são tão invasivos, você tentou e você não conseguiu, por assim dizer, um resultado. Então, o teste de provocação, nesse caso, seria indicado, porque às vezes o teste pric-teste, o teste de buctura, o teste intradérmico, eles vêm negativos, mas quando você vai fazer o teste de provocação, então lhe dá positivo.